Música Na estrada com os profs, quarentena! Aqui as dicas não param! E hoje, a dica de física! Olá galera, professor Glemsen aqui na estrada com os profs, professor! Hoje vamos falar um pouquinho de gráficos, mas um gráfico mais simples, gráfico do movimento uniforme. Primeiro, você vai ter que lembrar a principal característica do movimento uniforme. Qual é, professor? Ah, o Paulo está dirigindo. Qual é a principal característica do movimento uniforme? Que a velocidade é constante, muito bem! Velocidade constante, muito bem! A velocidade sendo constante quer dizer que ela não muda, ou seja, se a velocidade do corpo é de 10 km por hora, em uma hora ele anda 10 km, em duas horas ele anda 20 km, em três horas ele anda 30 km e assim por diante. Ou seja, a velocidade sempre vai ter o mesmo valor. Então, o que a gente vai fazer? Dois gráficos. Primeiro, o gráfico do espaço, da posição, em função do tempo. No eixo vertical nós temos a posição, no eixo horizontal nós temos o tempo. Moçada, esse gráfico necessariamente tem que ser uma reta. Porque, olha só, se ele anda 5 metros em um segundo, ele vai andar 10 metros em dois segundos, 15 metros em três segundos. Pronto, você tem que a velocidade é de 5 metros por segundo. A cada segundo que passa, ele anda a mesma quantidade de distância. Agora, gráfico do espaço em função do tempo. Se em um segundo ele anda 10 metros, em dois segundos ele vai andar 20 metros, em três segundos ele vai andar 30 metros e assim por diante. Ele está andando, ainda assim, a mesma quantidade de espaço a cada segundo que passa. Deu uma olhadinha aí no gráfico, moçada, aqui. Olha só, a inclinação dessa reta mostra para você a respeito da velocidade. Quando a reta é mais inclinada verticalmente, a velocidade é maior. Quando a reta é menos inclinada verticalmente, a velocidade é menor. Beleza? E o outro gráfico do movimento uniforme é o gráfico da velocidade em função do tempo. Mas aí, esse gráfico... Ai, deixa eu arrumar meu cinto aqui. Esse gráfico, ele é um pouco mais fácil. Como eu falei para vocês, o movimento é uniforme. Então, se o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Então, o gráfico da velocidade tem que ser uma reta horizontal paralela com o eixo do tempo. Está vendo aí como você está vendo no gráfico aí o lado. Então, a reta tem que ser horizontal. Se está na parte de cima do eixo X, quer dizer que a velocidade é positiva. Movimento progressivo. Se está na parte de baixo do eixo X, do eixo tempo, o movimento é retrógrado, a velocidade negativa. Aí é mais simples, né? Agora, o mais importante desse gráfico, você tem que analisar. A área da figura geométrica do gráfico V por T fornece o ΔS. Olha no desenho aí. Se você fecha o gráfico com o eixo horizontal e faz a área da figura geométrica, você vai encontrar o espaço percorrido. Essas são as características dos gráficos do movimento uniforme. Entendeu, professor? Entendi tudo, rapaz. E olha o doutor para a atenção na direção aqui. Isso aí, para a atenção no trânsito, professor. Essa foi a dica onde? Na estrada com os próprios. Quarentena. E olha o doutor para a atenção no trânsito, professor.